Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje, como viram no título, a Sophie vai fazer o seu primeiro ultrassom ou ecografia, como vocês quiserem chamar. Então é isso, bora lá e este vídeo vou ser eu que voltar a narrar, não bate a fala, só voltar a narrar mesmo. Então gente, aqui nós estávamos a lanchar para depois ir fazer a ecografia, ultrassom, já disse como vocês quiserem, mas eu vou chamar a ecografia. Então gente, aqui a Sophie, ela bebeu sumo de frutos silvestres, frutos vermelhos, como vocês quiserem, e também comeu banana e eu comi iogurte natural. iogurte simples, natural, sem nada, não me apeteceu pôr nada. Aqui gente, a Sophie, ela foi colocar a louça na máquina, colocou o detergente e ligou a máquina para lavar a louça, para em seguida irmos embora para fazer a ecografia. Nós tínhamos que estar no hospital por volta das 4. Então gente, aqui já eram 13 e meia por aí, porque o hospital fica meio longe, então demora um pouquinho de tempo. E aqui nós fomos nas coisas, fui abrir a porta, depois nós saímos, fechei a porta e fomos para o hospital. Gente, aqui tínhamos acabado de chegar ao hospital. Fomos tirar a senha e colheu a senha número 1 e, como vocês sabem, a Sophie odeia esperar odeia. Então ela ficou super feliz que era a primeira. Mas não é relevem isso. Mas vocês sabem que acompanha aqui, sabe que a Sophie odeia esperar. Aqui gente, tinha chegado a nossa vez, então fomos lá ter a recepção. Aqui estávamos a conversar com o moço e ele falou que eu não sou a jogar, não sei o quê. Começamos a falar com ele, o que é que era para fazer. Tínhamos de dizer as coisas, tudo certinho, para em seguida entrar. Gente, vocês ignorem que o meu vocabulário está horrível, não sei porquê. Mas é isso. E peço imensas desculpas de não estar a postar vídeos, né? Então aqui fomos para o andar número 2, que era lá onde se faziam os ultrassons. Tudo sobre bebês, a colegrafia, tudo sobre bebês. Também era lá a parte da maternidade, tudo. Então gente, aqui a Sophie foi colocar essa roupa de médico. Eu comecei-me a rir porque ela ficava bem estranha com essa roupa. Mas não é, tem que ser. E ela também, nós dois começamos a rir, gente. E foi uma risota. Aqui, gente, nós já íamos entrar. O médico já chamou-nos para entrar. Mas a Sophie esqueceu-se de pôr os óculos, né? Mas relevem-se à parte. Então, bora lá, eu estou muito nervoso. Então, gente, aqui começou. E, gente, vocês podem reparar, eu estou muito nervoso nesta parte. Aí ela estava a pôr aí o gelo, gente, que agora eu esqueci o meu nome. Ó, passou ali, estava ali a fazer a arqueografia. O Ben aí ia fazer. Gente, estava a correr tudo bem. Eu estava muito nervoso. Ele foi ver aí. Numerou um bocadinho até aparecer as primeiras imagens. Ele estava ali a pôr os dados no computador, a ver. Não sei, é um computador, gente. É aquela máquina, vocês sabem. Pronto, e aqui, eu estava aqui. Ai, gente, eu estava muito nervosa. Eu estava ali no cantinho. Nem me gravei a mim, eu gravei a ela mesmo. Estava muito nervoso. Só que aqui já dá para começar a ver. Aqui começou a ver, gente. E já estava a dar para ver. Olha, vou-vos mostrar. É muito fofinho, gente. Ainda não sabemos o sexo do bebê. Mas é muito fofinho, gente. Olhem. Ainda não dá para saber se é menina ou menina. Mas em breve saberemos. Eu vou fazer xáculação. Nós vamos fazer xáculação. Fiquem espertos aí na comunidade, no Instagram, que eu vou chamar vocês. Chamar alguns tocatubers. Gente, amei. Espero que vocês tenham gostado muito também. Então é isso, gente. Este vídeo vai acabando por aqui. Peço imensa desculpa por vir ser muito pequenino. Mas é que eu tenho estado de férias. Então não tenho tido muito tempo para postar vídeos. Mas eu acho que vocês preferem que eu poste vídeos pequenos do que não poste nenhum. Então é isso. É isso. Até o próximo vídeo. E tchau.